E aí galera ó, nós já acabou de fazer o que nós precisava com a madeira né, com a tora está aqui ó, olha para vocês verem aqui agora ó, olha como é que a serra trabalhou na prancha ó na prancha como é que trabalhou, já já vou mostrar aquelas ali para vocês verem olha, o trem ficou coisa linda de Deus, dá até dó e pegar uma taba dessa, uma prancha dessa aqui ó ó, pegar uma prancha dessa daqui e fazer caibo viga né rapaz do céu, o trem está show de bola, você está doido, está um espetáculo então o que acontece, é tudo coisa de alinhamento da serra aí ó, um projeto caseiro que não é porque foi eu que fiz não, não estou engrandecendo nada está aqui ó, para todo mundo ver aqui ó, está aqui ó, serrado ó, belezinha, olha que prancha ó por um exemplo ó, aqui ó, aqui nessa parte que eu estou aqui, que não tem garra ó ó, olha como é que a madeira está apoiada em cima da serra ó, nos quatro cantos ó, nos pés todinho ó ó, está vendo ó, mesma coisa se tivesse calçada no chão, então quer dizer o alinhamento dessa serra ficou show de bola, aconteceu desse imprevisto aqui ó mas aí eu já acabei corrigindo, está vendo aí ó, mas mesmo assim ó, como é que a madeira ficou ó madeira, um espetáculo também, que nem no caso eu vou fazer lá a travessa do caminhão essa parte que está mais ruim, o que que acontece com essa parte que está mais ruim acontece da seguinte maneira ó, essa parte que está ruim, a que está boa nós vamos deixar a que está boa, que nem essa parte que está ruim aqui ó nós metemos motosserra na orelha dela aqui ó, corta aqui, corta aquela parte pega as partes mais certinhas, vai ajeitando é que nem diz a história do outro né, aqui vai ficar meio ignorante também a carroceria do caminhão né, aí que que acontece agora eu tirei aqui ó, taba de 3 centímetros ó ó, no caso prancha né, prancha de 3 centímetros ó olha aí para vocês verem ó, ó aqui, que taba que vai ficar a cabeceira aí eu vou esperar meu irmão chegar, que ele teve que dar uma saída então parei, porque sozinho eu não consigo mexer, não tem como, desse jeito aqui se eu fosse esquadrejar ela, eu já saia com cada taba pronto mas como eu não esquadrejei, e nós tiramos desse jeito aqui para adiantar também porque o trem é muito pesado, chega rapaz do céu, bambi até as pernas do cabra mas vai aqui para vocês verem ó, ó, essa daqui deu uma pequena rachadinha aqui ó mas foi só no comecinho aqui ó, essa daqui é uma outra que tem lá na frente que era o começo dela, então, mas vai aqui galera ó, olha para vocês verem ó não sei se vocês conseguem pegar legal ó, ó, vou colocar o telefone bem de cima aqui ó para vocês verem ó, se dá para pegar legal aí ó mas do jeito que entra, termina, é um projeto caseiro aí ó que acabou ficando muito, muito bem elaborado ó olha aqui as tabas aqui ó, quantas tabas aqui ó, daquela continuação daquela lá olha o que deu, olha essa daqui como é que abriu ó, mas não tem problema eu vou ter que cortar ela aqui ó, está vendo ó vou precisar cortar ela aqui para poder fazer a taba onde ela rachou eu corto aqui ó, meto a serra já direto nesse corte aqui ó onde que está aí esse rachado aqui, já tira esse rachado dela aqui ó aí dou uma esquadrejadinha, se ficar com 20, com 30, não tem problema o certo mesmo era se ela tivesse esquadrejada certinho uma taba desse tamanho era duas tabas, já dava o suai do caminhão e ficava show de bola agora ó, estou se pirulitando estou ficando por aqui ó e desde já aí, se vocês não é inscrito, inscreve aí no canal que vai ter a continuação olha só galera, as pranchinhas ó ó, cola cola, uma na outra ó ó pegou, pegou a coisa da serra aqui ó ó, olha para vocês verem ó, cola ó ó, parece que parece que não foi nem encerrado né ó olha para vocês verem ó olha só e olha que o chão, o chão aqui ainda está só com duas tabas dois ou três pauzinhos ali, de qualquer jeito não está nem arrumado nada não olha aí para vocês verem ó ó como é que fica? está certo ela também, dá uma pequena empenadinha mas mesmo assim a ferramenta ficou top ficou show de bola graças a Deus não achei nenhum nenhum prego aqui na madeira eu estava meio com medo de ter um pré qualquer coisa, mas não tinha não tinha parte de ferro nenhuma então ou se fosse para vender essas pranchas aí ó já dava uns troquinhos bons, mas não é para vender uma é de duas uma é do meu irmão que foi junto comigo lá cortar madeira lá no meio do mato e a outra é para o outro meu irmão que está ajudando eu aqui também que ele fez judô fazer o barraco então isso aqui é de grande satisfação também dá uma dessa daqui ó, de muito bom gosto tanto para um quanto para o outro aí duas eu vou segurar para mim aqui que eu vou precisar fazer umas coisas aqui também na oficina, então as tábuas estão ali ó, vamos ajeitar, será que vai aguentar? com as travessas do caminhão acho que é 60, 50, 60 com aqueles quadradinhos, será que agora vai ficar legal? será que vai aguentar apanhar um trator em cima, qualquer coisa em cima do caminhão? acredito que vai ficar meia boca né, vai ser aquele suai meio que nem diz a história do outro aquele madeiramento bruto mesmo assim ó mas vai ficar ignorante de bom hein mas é isso aí galera ó, um grande abraço fica todo mundo com Deus aí depois nós vai, se essas tábuas não der se essas tábuas que estão aqui não der para nós fazer o que nós precisa aí eu vou fazer as divisões tudo certinho vou aproveitar esse outro, esse outro pedaço, olha como é que fica uma madeira bonita ó depois que ela começa a secar nós pega esse outro tronquinho que está aqui também ó aí está nosso parente ali dando uma mão para nós ó está se pirulitando aqui junto com nós então, olha lá ó, ele é que nem pica-pau, ele não aguenta ficar inquieto, olha lá ó ele fica desenquieto então o que que acontece? aí agora nós vamos parar por aqui também ó o jiriquim ajuda nós bastante ali ó, tem mais um, tem mais umas aqui também galera que aqui, aqui já é parte de, de madeira de refugio ó ó, isso aqui já é um, isso daqui é um ele está separando aqui para ele levar para ele ó essas daqui ele vai fazer tábuas de cortar carne fazer qualquer coisa lá para ele lá aí tem essas aqui ó ó, essas daqui ó essa daqui também ó uma ziguinha acabou que, que dando uma entortada na madeira ó ó, mas isso daqui acontece isso aí é normal de uma serra de uma serra, mas tem que cuidar para não fazer isso mas acontece se você estiver fazendo a serragem do cês aí e estiver trabalhando a serra do cês começar a fazer isso aqui cês tem que parar, regular a serra, arrumar mas mesmo assim, não precisa ficar com medo não chega o bambu, regula de novo e ó bambu de novo, não dá moleza não e agora ó se você gostou aí da serra a almoço de serra ali também ó se você gostou da nossa serrinha caseira aí deixa aí abaixo no comentário se não é inscrito inscreve no canal, agradecendo aí todo mundo que que deu aquela força se inscreveu no canal aí chegamos a 20 mil inscritos estamos quase 120 mil e 100 inscritos aí já de novo muito obrigado, é de grande satisfação para nós e agora eu estou se pirulitando eu não vou, não sei se eu vou filmar nós tirando as tábuas ali depois ou os cabos ou as igas talvez eu faça mais um vídeo ou dois ainda cerrando ali para vocês verem como é que é aí agora nós vamos juntar vai pegar essas tabas aqui ó, deixa eu passar aqui para vocês rapidinho vai pegar duas ou três tabas dessas daqui as mió taba com mais desenho já dá uma esquadrejada nela já passa a faca nela por debaixo a serra nela por debaixo assim ó já tira duas ou três tabas aí do mesmo jeito e vai esquadrejando e o chicote vai estralando é assim que nós vamos fazer aqui para ver se adianta do nosso lado que hoje eu falo para você hein para encerrar isso aqui hoje deu trabalho nós acordou tarde e pega um pouquinho o trem é pesado você faz uma força da bexiga mas mesmo assim a serrinha caseira aí ó é angico tá galera essa madeira aqui ó angico angico, argico não sei como é que chama o nome aí conheço por esse nome aqui então angico então o que que acontece essa madeira aqui ó não é madeira ela é madeira de lei é uma madeira que é proibida a gente mexer também mas enfim ela a gente conseguiu a liberação dela porque ela caiu quem acompanhou o canal Fabinho Torneira aí conhece aí acompanhou aí viu o lugar que ela estava viu a situação que ela fez aí o povo da prefeitura foi lá liberou senão eu não ponhava a mão não ponhava a minha serra nisso aqui as minhas costas não aguento levar a chicotada então não estou aqui pra pra fazer nada de de bagunça estou aqui pra tentar correr o pão de cada dia de casa aí e se pirulitar e eu estava precisando dessa madeira pra nós fazer o caminhão graças a Deus está aqui ó e vamos se pirulitando beleza? um grande abraço aí galera eu estou indo nessa estou se pirulitando fica todo mundo com Deus aí deixa eu passar um negocinho pra vocês aí rapidinho galera se vocês puderem dar uma mãozinha pro meu amigo Felipão09 ele vai virou, mexeu ele está aqui junto com nós também aqui ó se vocês puderem dar uma mãozinha lá pra ele se vocês se inscrever no canal dele eu agradeço se vocês correr as horas dele tentar ajudar ele nas horas pra ele monetizar o canal dele eu agradeço também de coração aí ó tanto todo mundo que às vezes pede também uma força pra gente a gente está sempre tentando dar uma força pros amigos aí também que tem canal no Youtube aí então é um ajudando o outro se vocês puderem dar uma mãozinha pra ele ou se inscrever no canal seria melhor ou se vocês pudesse pegar o telefone do vocês aí e apanhar os vídeos dele pra ir rodando pra ajudar ele pra ele bater as horas que ele precisa agradeço também de coração aí meu amigo Guilherme Valdo natureza se vocês puderem dar uma mãozinha pra ele agradeço também de coração beleza? então se tiver mais alguém aí no próximo vídeo nós vai falando aí também beleza? então muito obrigado aí fica todo mundo com Deus e vamos se pirulitar todo mundo junto que nem diz a história do outro sozinho a gente não faz nada beleza? então estou indo nessa valeu!